Contagem regressiva para o aniversário do quarto centenário de São Luís que acontece no dia 8 de setembro. Uma programação especial foi apresentada à imprensa pela governadora Rosiana Sarney no Palácio dos Leões e inclui shows e inauguração de obras do governo do estado. O estádio nós já falamos e a via expressa nós vamos entregar a primeira parte da via expressa que vai melhorar o tráfego nessa região toda. Nós estamos também correndo com a Avenida Quarto Centenário que é outra avenida muito importante também que vai melhorar a vida das pessoas também. E nós estamos também fazendo toda uma restauração nos bairros dos vivas que é a área de lazer do nosso pessoal nos bairros. Amanhã também nós temos uma outra programação que é o Rali do Sertão. Nós vamos inaugurar, reinaugurar a biblioteca já modernizada, a biblioteca modernizada. O pontão, nós vamos urbanizar o pontão também. A lagoa nós vamos também re-urbanizá-la também para prepará-la. E temos, evidentemente, que no correr desses 400 anos, mais 400 anos, aparecerão outras prioridades que nós faremos. Então, essas são as obras que estão em andamento, que nós vamos inaugurar durante esse período. Então, anuncio isso. Fora, evidentemente, que nós já inauguramos aqui cinco UPAs, nós já fizemos muita coisa. Os shows serão realizados na Lagoa da Jansen. Dia 1º de setembro, Gilberto Gil e Tribo de Djar. Dia 6, Orquestra Sinfônica Brasileira e Papete. Dia 8, Ponto Alto da Festa, show com o cantor Roberto Carlos. Dia 15, Ivete Sangalo. Dia 22, Rita Ribeiro e Zezé de Camargo e Luciano. E dia 29 de setembro, Alcione e Zeca Pagodinho. Mas a festa não para por aí, como explica a governadora. No primeiro momento, nós fizemos os shows com pessoas de fora, mas reconhecidas nacionalmente. E tendo como âncora, vamos dizer, os artistas nossos locais. Esse vai ser o mês de setembro todo. Já no mês de outubro, nós já não vai ter artistas de fora. E nós vamos fazer, toda semana, shows dos nossos artistas, já na Praia Grande, até dezembro. A cerimônia de lançamento da programação festiva dos 400 anos, que vai ser realizada pelo São Luís Convention e Visitors Bureau, contou com a presença de secretários de Estado, de representantes de instituições e empresas parceiras, e do ministro do Turismo, Gastão Vieira, que falou dos investimentos previstos para São Luís. O ministério optou pela infraestrutura de comum acordo com a governadora. Nós liberamos uma emenda de bancada dos deputados Francisco Escócio, Ribamar Alves e Costa Ferreira, no valor de 33 milhões, que o governo optou em fazer a duplicação da Avenida dos Holandeses, no trecho que vai de Arassagia até Raposa. O recurso já se encontra na Caixa Econômica Federal, e o secretário Max Barros está ultimando a entrega dos últimos documentos para que o contrato de repasse seja assinado entre a Caixa, o governo do Maranhão e o Ministério do Turismo. O segundo grande momento é a questão que vocês têm falado, que nos preocupa muito, a poluição das praias. O governo está executando um projeto, e nós do Ministério do Turismo vamos entregar 33 milhões para que se faça a ligação do projeto do governo com as praias, ou seja, evite-se a poluição das praias. O secretário Ricardo Mouras, no dia 1º de setembro, vai entregar o projeto para o Ministério do Turismo e nós já vamos assegurar para este ano pelo menos 10 milhões dos 36 milhões que vamos destinar.